Fala pessoal, eu sou o Gabriel da Correia, com mais um jogo insano do Acréscico Mineiro E hoje a gente vai jogar contra o Chicago hoje, Acréscico Mineiro e Chicago, sim, vai ser um jogo insano É, no sufoco o Acréscico Mineiro conseguiu passar naquele jogo lá também, de quarta-feira, sim Graças a Deus também, sim, eu tô aqui com mais um jogo agora, Acréscico Mineiro e Chicago, vão que vão também Sim, no sufoco conseguiu vencer e virar uma das 5 a 4, agora vamos ver esse jogo Acréscico Mineiro e Chicago, vamos ver no que vai dar também, é Vão que vão também, sim, é, vamos ver no que vai dar também Será que o Acréscico Mineiro vai conseguir ganhar esse também, sim, vão que vão Torcei mais uma vez para o Acréscico Mineiro também, é, sim, vão que vão Vão que vão também, sim, aí Começa o jogo agora, é, vão que vão também, sim Acréscico Mineiro e Chicago, é, sim, depois da virada insano Guadalajara e 5 a 4, é, achei que Guadalajara ia jogar hoje também, sim, eu achei que o Acréscico ia perder, mas graças a Deus Conseguiu o impossível também para virar também, sim, agora vamos ver Agora com esse jogo do Chicago, se o Acréscico vai ganhar também Vão que vão também, sim, é, deixar um like para ganhar também, é, sim, vai ajudar Vão que vão, sim, é, Guadalajara e Chicago, é Vão que vão, tem sim, para Guadalajara e ganhar, é, Vão que vão também, sim Domingo, 4 horas da tarde, tem mais um jogo aqui no canal também, é, vão que vão, É, Vão que vão, é, o Acréscico Mineiro e Chicago, é, sim, vão que vão também, é, Vamo que vamo também, sim Vamo ver se o Atlético vai ganhar esse jogo também, é Vamo que vamo, vamo que vamo Atlético Mineiro e Picado, é Vamo que vamo também Começa mais um jogo, começa mais um jogo, é Começa mais um jogo também, sim Atlético Mineiro e Picado Vamo que vamo também É, sim, vamo que vamo ganhar mais um também É, esse jogo, se Deus quiser, esse jogo promete ser um jogo bem insano também Atlético Mineiro e Chicago, é Vamo que vamo também, sim Deixa um like aí também, vamo que vamo também É, sim, é, deixa um like com o Patrinha também Vamo que vamo sim, é Vamo que vamo sim, é Vamo que vamo sim, é Vamo deixar um like também, sim É, vamo que vamo, vamo que vamo também É, Bona Ron agora na área, sim Atlético Mineiro e o Atlético Mineiro e Chicago, é Vamo que vamo, vamo que vamo E com essa batida, a bola já está em jogo Vamo que vamo, é, hoje o Atlético tá jogando de branco hoje, sim O Atlético tá jogando de branco, é Vamo que vamo, vamos Atlético Ai Ai, Vamo que vamo também, sim Vamos Atlético, vamos Atlético Ai, Vamo que vamo, Vamo que vamo também, sim É, Vamo que vamo, Vamo que vamo também, é Ai, Aê, Aê, Bela defesa, Bela defesa Vamo aliviados depois do gol perdido Vamos Atlético, vamos Atlético, vamos Ai, Vamo que vamo também, vamos Atlético Faz gol, por favor, Atlético É a chance do contra-ataque Ai, Vamo que vamo, vamos Ai, Vamo que vamo, vamos É, Bona Ron, quatro que vamo pra cá É, quatro que vamo pra cá É, se o Chicago vamo pra cá Agora, aí, aí, a Gerson comendei que aí ele foi derrota nesse jogo, é Conseguiu vencer o Guadalajar e o Chupa, ainda assim Agora, tô aqui vendo se venceu o Chicago também Falta marcada Aí, aí, falta pro Chicago Falta pro Chicago, é É, falta agora, falta agora, sim, é Falta agora, é, vamo deixar o like também Vamo acompanhar esse jogo instante também, sim, é Aí Vamo que vamo, vamo Atlético, vamo Atlético, vamo Atlético Ficou Ai, que Ai, não Vamos a Gerson, vamos a Gerson É Vamo que vamo também, sim Vamo que vamo, vamos a Gerson, faz o gol agora Vamo que vamo, vamo Essa não chegou nem a assustar O time precisa atacar mais, finalizar mais, tá atrás também na estatística de volta ao jogo Vamo que vamo, vamo Falta pro Chicago, tá claro que ele ia receber o Chicago Cartão amarelo, o Chicago é Pega o Chicago amarelo Ai Vamo que vamo, vamo que vamo Tô assistindo o Chicago ganhar essa Sim Pega a bola, o Chicago Ai Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Lançamento Aê Aê Ele pediu desculpas ao companheiro pelo erro no lançamento Ele deu muito no caro o que ia fazer e a defesa foi muito bem na interceptação Até agora não fizeram nenhum gol ainda Ai Vamo que vamo, vamo que vamo também Aê Boa bola Ai, não, não Ai, não vai Pega a bola, Gerson Pega, aê Pega, aê Aê Bela defesa É Quase gol do Chicago É Mas ainda bem que o Atlético defendeu a bola Aê Pega a bola Ai, vamo que vamo, vamo que vamo Vamos, Atlético Ah Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho Vamos, Atlético Aê Agora sim, agora vai Aê Ah, foi quase, foi quase gol do Atlético agora É Ah, vamo que vamo também Sim O assistente já apontou ali posição avançada Ai, posição avançada É, posição avançada Agora, é Até agora Zero a zero É Um que vamo também Sim Eu tô descendo pro Atlético Marcar um agora É Ai Pega, Atlético Aê Aê Vamo que vamo que vamo ver É, eu acho que o Atlético vai embora também, é. 0x0 até agora, sim, é. Aí. Vamos, Atlético, vamos, vamos. Vamos, Atlético. Faz gol logo, faz gol logo, é. Ai, faz o gol aí, Atlético. Ai. Isso, vamos que vai, Atlético, Atlético, tá caindo no céu só, é, não tá fazendo gol. Ai, não, ah, não, não, ai, quase gol deles de novo, é. Ainda bem que eles defenderam a bola, porque se eles não pegassem, se eles não pegassem a bola, aí, aí, seria gol do Chicago, aí, Chicago seria na frente. Aí o Atlético iria, passa vergonha, é. Ainda bem que pegaram a bola, é. Agora o Atlético tem que fazer agora. Aí. Vai, Atlético, aê. Aê, defendeu. Agora o Atlético vai fazer, vai, Atlético. Vão que vão, Atlético, ai. Aê. E o juiz marca a falta. Marca a falta. Ai, olha aí. Opa, que beleza. Isso, Atlético Mineiro levando um monte de pau nesse jogo, é. Será que ele não percebeu que não adianta reclamar? Jogar de outra, de outra camisa, não dá certo. Jogar de outra camisa, não dá certo, é. Eu acho melhor Atlético jogar de preto mesmo, sim, do que de branco, é. Já que vamos também, ai. Bola na trave. Ai, quase gol do Chicago, é. Quase gol de novo. A minha falta foi bem clara. Opa, que beleza. Agora, dessa vez, Chicago leva a falta, agora, é. O juiz levou só na conversa, não sai o botão. Ai, agora sim, agora sim, agora, porque é, pô, joga o jogo também. É, quase que eu tomei o gol, aí, é. Ai, das 40 minutos, isso é um 0 a 0 até agora, sim. Ai, não, não. Aí. Fora. Vamos Atlético, vamos Atlético, faz aí o gol, por favor. Vamos, vamos. O juiz está parando o jogo, ele está marcando a volta. Pagando o jogo de novo. Ai. 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 Vamos Atlético, vamos. A zaga estava esperta no lance, quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. Vamos, vamos, vamos. Vamos Atlético. Esticou a perna, desarmou o adversário. Vamos que vamos também, é. Vamos que vamos Atlético, vamos. Não, não, não. O jogo está parado, marcado o impedimento. Aê. O jogo está parado mais uma vez, é. É. É, até agora eles não fizeram nem um gol, não conseguiram fazer um gol até agora. Tá, não deram uma série pra cá ainda, é. Ai, vamos. Ai, não, ai, pega a bola do Chicago aí. Isso, olha aí. Isso, mais um cartão. O jogo está parado mais uma vez, é. O jogo está parado mais uma vez, é. Ai, olha aí. Ai, ai. Não, não, não. Ah, isso, gol do Chicago. Gol do Chicago agora, no finalzinho do primeiro. Ah, joga Joga Ai Fizendo um gol agora Ah, não Ah, um porquê, cara, agora E zero com a Gerson Sabia, sabia, jogado de branco não dá certo Jogado de branco não dá certo Acho melhor jogar de preto meu De cinza do que jogar de branco Jogado de branco não dá certo Ai, vamos Vai, vai, faz o gol Faz o gol, faz o gol Isso, perdeu Perdeu, é Sim, ficou Um por Chicago Zero para o Acrepo Mineiro Ah, que isso, que isso Chicago viu para cá Ai, um gol Mais estúpido que eu já vi aqui no futebol No finalzinho do primeiro tempo ainda Perceba que o Acrepo Mineiro Melhor também, sim É, vão que vão também Começa o segundo tempo Que vira o jogo também Sim Não posso deixar um a zero ainda Deixar o Chicago fazer o segundo gol também É, vão que vão Vão que vão também Sim É, vão que vão Vamos ter que ir para o Acrepo fazer agora É Agora tem que dar Acrepo Tem que dar Acrepo Tem que dar Acrepo, sim Ai, ai Até agora só um gol no jogo Mas isto basta para a vitória Vão que vão também Sim Até agora um a zero Até agora, é Isso, jogar de velho não dá certo É Eu acho melhor o Acrepo Mineiro jogar de De cinza na próxima De cinza na próxima De cinza de preto De cinza de preto Que jogar de branco É Vão que vão também Ai 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 É Jogar de branco não dá certo É O Acrepo levou muita falta comigo o tempo É Ai Vão que vamos Ai 1x0 para o Chicago É Ai Vão que vamos também Sim Vamos Ai Vamos Vamos É Ai Vamos que vamos também Sim É Pelo menos isso Pelo menos isso Aí Agora Agora Ficaram lá no cartão Agora É Agora sim Agora Ficaram lá no cartão Agora É Vamos Hoje o técnico decidiu Fazer uma marcação Órgão Agora Não pode deixar ele pensar Porque se pensar Ih Morreu burro É Que nem o senhor O Acrepo estivesse jogando Com o time reserva hoje Que nem se fosse o Brasil Ficava perdendo Com o time reserva também Eles tem que ser mais decisivos Não é toda hora que vai aparecer Uma chance assim Tem que aproveitar Também Sim Ai Vamos 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 Ai Vamos que vamos Também É O carrinho foi por trás Foi preciso Não houve falta Segue o jogo Ai Vamos que vamos 1x0 Até agora 1x0 Até agora É Vamos que vamos Direto com o Mineiro Tem que fazer agora É Esse Esse jogo O Goaim Tá Prestando pra nada Esse jogo O Acrepo Mineiro Jogando de banco Que não dá Ai Esse cara Vai fazer o segundo gol Agora Ah é De longe Mas chega lá Que vamos Também Sim Vamos que vamos O Acrepo Vamos Faz o Goaim Acrepo Roupada de bola Vão que vão Vão que vamos Também Ai É Falta nele Ai Falta Falta O juiz Não exibe o cartão Prefere apenas a conversa É Juiz não exibe o cartão É É Chicago na frente ainda De 1x0 E o Guedes do Mineiro Não consigo fazer nenhum gol ainda É Camisa 20 Ai Vão que vão Vão que vão Vão que vão Também Sim é Tá sendo um jogo complicado O cartão do Mineiro Sim Seu cartão de banco Não pressa É Essa Cresce nele Não tá parecendo o Cresce Com o Mineiro Não É Tá parecendo outro time Tá parecendo outro time Ai 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 Isso Quer ver que vão marcar Um segundo Boa defesa Essa é uma defesa De uma autêntica muralha Era uma bola Bem difícil Vão que vão Vão que vão Também É Lava ela pela lateral Lava ela pela lateral É Boa marcação Acabou tomando a bola Ai Vão 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 Faz o gol Aí Por favor Por favor Por favor Aê Aê Eu torci agora Pra fazer o gol E fez agora Aê Até que sim Gol de empate Para o Atlético Mineiro Um a um Agora É Sim Quem deram o Atlético Mineiro Jogar de branco Sim Atlético Mineiro Jogar de branco Temos Jogar de branco Não consegui fazer Nenhum gol É Sim Agora Que fizeram o primeiro gol É Sim É Sim Vão Também É Aê Gol do Atlético Substituição Substituição Para o Atlético Mineiro Agora Um para o Atlético Mineiro E um para o Atlético Mineiro Aê 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 Sulta a bola Sulta a bola Aê Tava bem ali Tomou a bola Aí Vão que vão Se a bola tivesse passado Seria uma grande chance Vão deixar um like aí também O passe é que foi errado pelo meio Tô sempre para o Atlético virar o jogo também De dois a um Não quis arriscar Fazer outra virada hoje Ih Rapaz Agora Complicou Para eles Aê 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 Perdeu Que chance O jogo está tão pegado Tão nervoso Que é por isso Provavelmente Que ele perdeu O gol Que normalmente Ele teria feito Aê 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 Vão que vão Vão que vão Vão que vão Vai Vão Vão Tem que ter mais Esse tipo de movimentação Aê Vão que vão Vão que vão Também Tão jogando bem Tão pressionando Mas tão perdendo Muito gol Milka Isso aí é falta E o juiz Confirma Falta Aê Falta Agora Aê É isso Acaba de ser expulso Ele pode até Tentar conversar Ali com o juiz Aquela coisa toda Mas convencer É uma outra história Aê Aê Olha isso Olha isso É Aê Aê Pegou mal Demais Pegou mal Demais É É Uma bela Estratégia Aê Aê Olha isso Olha isso É É Foi bem Insano Foi bem Insano Cartão 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 Agora Aê 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 Vão que vão Vão que vamos Também Aê 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 Vamos Aquesto Com o Meneiro Vamos 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 Tem que fazer Agora Tem que fazer Agora Se não vai ter Mais um jogo Ainda Para jogar É Para ver Quem que leva Melhor Também É Para decidir Quem vai Para o próximo jogo Também De primeira Aê Aê Temos Mais dois jogos Na terceira Paz pela frente Sim Semana Que vem Mas vai ser O último jogo Do Atlético Mineiro Último jogo Da Se no caso O Atlético Fica a terrar Sim Sem deixar Caí É É O Tuzão É O Tuzão Tem pouco tempo Até o final Agora Né Se difícil Aparecer uma outra chance Tão boa Como essa Para marcar O Tivão Também Sim É O Tivão Também É Vamos 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 Segundo gol Agora Vamos 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 Aê Ai Não Só faltou Gol Pela qualidade Que tem Pela criatividade Que tá mostrando Esse cara Foi 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 E chutou 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 Mas saiu pra fora Não foi gol ainda É Foi quase Segundo gol Foi quase gol De desempate Gol de virada Fui quase gol De virada Pô Arrefe Por fim São os últimos Momentos da partida É Vão Vão Pois é Um Vai ter mais um jogo ainda Vai ter mais um jogo ainda De patate pra cá também É Sim Luiz Neff Comandou coração É Sim Esse jogo foi um jogo complicado Com o Arrefe É Ajudou muito nesta noite Sempre o prazer Milton Até o próximo Muitos Vamos continuar na próxima parte agora Agora chuta Um lado chuta E o outro chuta É Um que vão também Pra ver o que começa primeiro Para o ímpar Para o ímpar É Vamos ver É Deu Deu ímpar Sim O Acrético Mineiro Começa o jogo Torcer pro Acrético fazer Torcer pro Acrético fazer É Quem Quem fizer dois Vai ganhar Quem fizer dois Pontos Vai ganhar É Quem fizer dois pontos Vai ganhar Vai pro próximo jogo Quarta-feira Eu tô torcendo muito Com o Acrético Mineiro Torceram pra maldição Não pegaram O Acrético Mineiro Também Que nem aconteceu Com o Corinthians Com o Elst Que empatou o jogo Foi pros empatos Perdeu ainda É Corinthians e Elst Agora Só quero ver O Acrético Mineiro E Olá pessoal Estamos aqui Curtindo uma noite Muito gostosa A torcida compareceu Em peso E ocupou Todos os setores Do estádio O que a gente vê É um pena de muita festa De muito otimismo Na arquibancada Mas vamos mesmo assim Ainda É Vai ter É Vão que vão também Torceram pro Acrético Faz Acrético Faz Acrético Faz Acrético Faz Acrético Faz Acrético Faz Faz Ah Olha Que bancada Do Maracanã Em festa Como sempre Um lindo espetáculo Ai Pra você que chegou Agora A partida Já começou Ai Vão que vão Dá pra quer fazer Pode partir Para o contra-golpe Por favor Por favor Por favor Olha só Que grande arrancada É só ele o goleiro Ótima chance Ai O jogo O jogo está parado Marcado impedimento Expedimento Ai Não conseguiu fazer Esse gol Não É O Acrético Agora Agora Vem Chicago Vamos descer Pro Chicago Errado também Pega a bola Aí Chicago Sim É Quem fizer Dois avança Quem fizer Dois pontos Avança Vai ter sua Defender a bola Do Chicago Agora Vamos 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 Ai Pega 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 E é gol Do Chicago Ah Sabia Isso Gol do Chicago Agora Agora Onde tem que fazer Agora Onde tem que fazer E o Chicago Tem que errar O Ótima É Pessoal Começando a trabalhar Cedo Hoje Vamos 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 Foi bem A defesa Foi muito Bem Dá para A quesco Fazer Agora Chegou Com tudo Para Dividida E se Deu Bem Vem A batida Aê É gol Do acréscico Aê Gol do acréscico Mineiro Aê Vamos Acréscico Vamos Que vamos Acréscico Agora vem Chicago Tem que errar Tem que errar Tem que errar Tem que errar Tem que voltar Logo pro jogo E foi Que eles fizeram Tomar que despedimento aqui Também Para o Chicago Não fazer um Vamos Vamos Tem que pegar Tem que pegar Tem que pegar Aê Aê O assistente Já apontou Ali Posição Avançada Aê Viva Acréscico Mineiro Aê Aê Agora sim Vamos Acréscico Faz Segundo gol Acréscico É Vamos 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 Também Jemerson Vamos Acréscico Vamos Vamos Acréscico Acréscico Mineiro Vai ter que fazer Agora Se quiser Aí Aí O acréscico Avança Se não quiser Aí O Chicago Vai tentar Fazer o segundo Vai Para o meio Da área Rebateu Bem O goleiro É Rebateu Bem Ótima Jogada Na frente Lá Vem Ele De novo Vamos Vai Ah Ah Ixi Ai Que isso Que isso Ixi O acréscico Não conseguiu Fazer esse Agora Vem Chicago Tentar Fazer o segundo Vamos Torcer Para o Chicago Errar esse Errar esse Também Sim É O acréscico Não deu Agora Vamos torcer Para o Chicago Errar Também Para o acréscico Tentar Mais uma vez Também Sim Escanteio É o segundo Da partida Esse Escanteio É Agora Vem Ciccavo Tentar Fazer Ciccavo Não pode Fazer Agora Se Ciccavo Fizer Aí O acréscico Mineiro É eliminado No quinto jogo Da terceira fase É É O Kivão Também Tem que errar Tem que errar É Tem que errar É Vai Pega 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 Aê Aê Essa foi legal Essa foi legal Essa defesa Sim Quem fizer dois pontos Avança É Agora Veja o que O Kivão Tem que fazer Agora Kivão Está ganhando Ser vitória Agora Para ir Para Ser Esse penúltimo jogo Da terceira fase Que bom Vai daí Passou tirando Tinta Da trave Ele apareceu Bem Mas finalizou É a vez do Acréscico Mineiro Agora Sim Tentar fazer um Vamos Acréscico Sua vez de fazer agora Sua vez agora De fazer Acréscico Para dar vitória Para os mineiros Aqui também Sim Acréscico Mineiro Tem que fazer Tem que fazer Tem que fazer Acréscico Tem que fazer Para que a gente tenha vitória Sim Vamos que vamos Vamos que vamos Também Vamos 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 Andou mal Foi uma boa jogada Por dentro E a bola só Entrou por um detalhe Igual a ganha Ixi Ixi Agora Vem Chicago Agora Já torceu Para o Chicago Errar essa Também Ai Torceu Para o Chicago Errar essa Sim Vamos que vamos Também Vamos Chicago Pega Bota Chicago Erra Chicago Erra A favor Ai Erra A favor Ai Vamos que vamos Também Ai Vamos 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 Tem que pegar Esse Tem que pegar Esse Ai Ai Pega 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 Aê E é escanteio Aê Tem que pegar Tem que pegar Tem que errar Agora Pega É É Vamos que vamos Também Sim Pode sair O contra-ataque Pode sair Com o contra-ataque É sempre Uma situação Perigosa Um que vamos Um que vamos Vamos que vamos Pega 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 Do Chicago Agora Sim Pega A bola Ai Do Chicago Por favor É Um que vamos Também Vamos 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 Pega 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 Aê Pra fora Aê Aê Pra fora Aê Agora A vez O Cresco Mineiro Tentar fazer Agora Tem que ser Agora Cresco Mineiro Sim Vamos ver Se o Cresco Mineiro Consegue No sufoco Vencer Esse jogo Depois De passe De 1 a 1 Também Agora O Cresco Mineiro Tem que fazer Agora O Cresco Tem que fazer Agora Sim Mas vamos Vão que vão Vão que vamos A Cresco Vamos Faz Faz A Cresco Faz o gol A Cresco É Agora Vindo a Cresco Tentar fazer Uma goia É Vão Vão que vão Também Vamos A Cresco 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 Aê Aê Agora Sim Agora Sim Segundo Ponto Ponto Agora Aê Agora Sim Agora Tá lá A Cresco Mineiro 2 a 1 De empatada Agora Aê A Cresco Mineiro Vence mais um jogo Agora A Cresco A Cresco A Cresco A Cresco A Cresco Ainda após Após o impasse De 1 a 1 Aê Agora A Cresco Mineiro Vai Para Penúltimo Jogo Da terceira Fase Sim É Graças a Deus Agora Sim Então Obrigado Quem assistiu Esse jogo Esse foi um jogo Bem eco Também Então Obrigado Quem assistiu Espero que você tenha gostado Também Sim Agradeço Quem assistiu Esse jogo Insano Também É Jogo Do A Cresco Mineiro Do A Cresco Conquistical Também Sim Então Muito obrigado Quem assistiu Esse jogo Insano Até a próxima Até quarta-feira Com mais um jogo Do A Cresco Mineiro Então Falou E Fui Tchau